Fala vestibulandos aí, tô trazendo aqui uma série de vídeos de questões que vocês estão trazendo, eu tenho uma porrada aqui, uns 15 vídeos aqui que eu tenho na fila pra gravar pra vocês, mas algumas coisas vão chegando e aí a gente sente a necessidade de antecipar alguns vídeos, tá? Uma das coisas muito... que vem chegando muito tanto nos comentários no YouTube quanto lá nas outras mensagens, e-mail, WhatsApp, o pessoal tá encaminhando, e que tá muito claro pra mim, muita gente tá fazendo confusão nos processos seletivos, tá, pessoal? Então, muita gente tá confundindo o acesso NB-ENEM com o ENEM, com o SISU, e são processos completamente diferentes, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, pessoal, o ENEM, o ENEM 2021, ele ainda não aconteceu, tá? Então, tem muita gente mandando e-mail, comentando nos vídeos do acesso NB-ENEM, achando que isso é o ENEM, que é a inscrição do ENEM. Não é, pessoal. ENEM 2021 é diferente do acesso ENEM, tá? O acesso ENEM, acesso UNB-ENEM, pessoal, é como se fosse uma espécie de processo seletivo aí pra entrar na Universidade de Brasília, usando a nota do ENEM, ou seja, quem fez o ENEM 2020, 2019, 2018, pode se inscrever no acesso UNB-ENEM para concorrer pra tentar entrar na Universidade de Brasília, tá? O ENEM 2021, a inscrição do ENEM 2021, a gente ainda não tem previsão. Então, quando a gente estava em tempos normais, ela acontecia em abril, mais ou menos, só que agora com a pandemia, com esses processos todos atrasados, a minha expectativa é pra junho, julho, pode ser que saia antes? Pode, mas veja que nós temos pro mês de abril um monte de processos, ó. A gente tem o Sisu, que saiu hoje, a gente tem o ProUni, o FIES, tudo isso pro mês de abril, então eu acho que só depois que acabar isso, é que eles vão anunciar as inscrições do ENEM 2021, tá? Então, a primeira coisa é esclarecer, acesso UNB-ENEM não é o ENEM, são coisas diferentes. E o acesso UNB-ENEM, pessoal, também é diferente do Sisu, tá? Do Sistema de Seleção Unificado, né? Que abriu hoje a inscrição. Então, muita gente tem colocado aí nos comentários, ah, eu posso fazer, se eu fizer o acesso UNB-ENEM, eu posso fazer o Sisu? Claro, pessoal, claro que pode. São processos diferentes, tá? Inclusive, a UNB nem está no Sisu, certo? Então, mais um motivo por qual você sabe que você pode participar, tá certo? Então, Sisu, você vai ter as universidades públicas aí do Brasil todo, você vai usar a sua nota do ENEM para concorrer, nota do ENEM 2020, né? Então, aqui vai usar a nota do ENEM 2020, que a prova foi agora em janeiro. O acesso UNB-ENEM, você vai usar a nota do ENEM de 2020, ou 2019, ou 2018, porque no primeiro momento era só 2020, mas eles abriram ali para colocar 2019 e 2018 também, tá? Então, ENEM 2021 é uma coisa. Não, a gente nem superou ainda, os caras nem entraram ainda pela nota do ENEM 2020. Então, não há que se falar ainda em ENEM 2021. A prova vai acontecer, a prova não, a inscrição só vai acontecer depois desses processos todos de abril. Então, pode ser que o INEP libere no final de abril? Pode, mas eu acho difícil, porque eles têm um monte de processo que vai sobrecarregar o site, eles já vão abrir um outro processo, sendo que os primeiros nem terminaram ainda. Então, por isso que eu acho que a inscrição do ENEM aqui, a inscrição, ela vai acontecer mais para frente, tá? Agora, o acesso ao ENEM, a inscrição, encerra agora dia 11 e o SISU, a inscrição vai ocorrer ao longo desta semana agora, eu estou falando aqui hoje 6 de abril, então vai acontecer ao longo desta semana, né? E na semana que vem já começa a ProUni, depois FIES e por aí vai, tá? Então, não confundam os processos seletivos, tá? Processos seletivos, a gente tem o acesso ao ENEM e o SISU, e depois o ProUni, FIES. ENEM é a prova, né? E a inscrição do ENEM em 2021 vai ser só depois, mais para frente, daqui um mês, dois meses, três meses. Enquanto que agora está rolando esses processos seletivos aqui, tá certo? Então, eu senti a necessidade de trazer esse vídeo aqui, mas para deixar claro isso para vocês, tá? Não confundam a inscrição do ENEM com a inscrição do Acesso UNB com a inscrição do SISU. São coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? A única coisa comum que nós vamos ter aqui é que o Acesso UNB e o SISU fazem uso da nota do ENEM, mas são coisas diferentes, tá bom? Um abração para vocês e até mais!